Gente, ontem, dia 10 de julho, a gente comemorou aqui no Brasil o dia da pizza. E é isso, gente, estamos muito felizes com isso, é claro, né? Estamos numa semana de festa aqui no Benção da Manhã e pra gente começar muito bem, nós recebemos o nosso amigo, o Ivair, o chefe Ivair Félix, da pizzaria Tuti Sante, que fica aqui na cidade do Romero, né? Que é ponto de parada obrigatório pra quem vem visitar o Santuário Nacional. Ele vai preparar pra gente só pizza. E todo mundo fala bem da Tuti Sante, né? Que beleza. Que coisa boa. Bem-vindo, nosso chefe Ivair, Deus abençoe, muita força. Seja bem-vindo, Paulo. Que beleza, olha, tá lindo aqui, hein? Olha que beleza, seja bem-vindo, bom dia. Eu que lhe agradeço pela oportunidade de entrar mais uma vez nesse recinto. Que maravilha, tudo bem? Bom dia pra você também. Bom dia, temos também outro pizzaiolo, como que é o nome? Julián. Julián, bem-vindo. Conta pra nós, o que o senhor vai trazer hoje pra gente começar bem? Uma boa dica pra você que tá em casa, olha, muda. Muda um pouquinho, sabe? Sai daquela rigidez que hoje tem que ser assim. Eu falo assim, ao invés, acho que hoje eu vou fazer uma pizza. Hoje eu vou caprichar pra chamar toda a família. Eu vou chamar toda a família pra poder comer uma pizza, pra gente conversar, pra gente bater um papo, como o padre falou, né? E vai aí. Então tem pizza boa aí pra o senhor nos ensinar. Essa pizza aqui, ela tá agora no cardápio de inverno da Tuti Sante, que é uma de pera com gorgonzola, uma toscana e uma pizzaiolo. Olha. Mas lembrando que lá na Tuti nós não temos somente pizzas. Lá nós temos pratos e pratos bem generosos pra que as famílias possam ir também usufruir. Principalmente agora no inverno, aonde nós temos bastante novidades ali. Eu aproveitando aqui a oportunidade, quero mandar um abraço a toda a equipe. Claro. Lá da Tuti Sante. E lembrando também que a Tuti Sante é um, tá dentro do complexo hotel Rainha do Brasil e Rainha dos Apóstolos. Quem estiver hospedado na Rainha do Brasil ou estiver hospedado na Rainha dos Apóstolos, ele também pode ir lá na Tuti Sante. Por quê? É o quintal da casa. Ai, que maravilha. Que quintal, hein? E nesse segmento vai um segmento mais, sei lá, da linha alimentos italianos, de comida italiana. Sim, senhor. Bem típico italiano. Tuti Sante. É Tuti Sante, porque foi inaugurado dia 1º de novembro, que é dia de todos os santos. Ah, legal. Então, a direção, eles falaram, olha, eu vou inaugurar nessa data, que é uma data bem especial. E aonde também foi consagrado o nome de Tuti Sante. Você que gosta de comer italiana, não. Mandar um abraço ao Padre Luiz Cláudio. Isso. É, Padre Luiz Cláudio, um abraço. O senhor vem comemorar com a gente, comeu um pedacinho de pizza, viu, Padre? Um pedacinho de bolo essa semana com a gente. Mas vamos lá, eu queria que o senhor me desse aqui algumas dicas. Porque depois a gente vai falar mais do cardápio, do festival que vai acontecer também, viu, pra você que veio pra esse mês ainda aqui no Santuário Nacional, pra você ir na Tuti Sante e pra você aproveitar as delícias que eles têm. Vem cá. Ô, Padre, segura pra mim o meu ponto, por favor. Vamos lá, uma dica. Primeiro, eu achei bonito como vocês abriram a massa, né? Olha, uma das coisas... Ensina uma receitinha básica. Vai abrir aí, por favor, ô Juliano. O produto, primeiro, ele tem que ser de primeira qualidade. Tá. Todos os nossos produtos que entram ao nosso complexo são bem selecionados. Então, quando as pessoas vêm, já tem os tomates, os molhos de tomate já estão expostos, os palmitos que nós usamos. Por quê? Pra as pessoas sentirem confiantes no que eles estão consumindo. Sei. Então, tudo são bem preparados, bem higienizados, antes da preparação desses alimentos. A massa, qual é o ingrediente da massa? Farinha, azeite, açúcar e sal e água. E segredo? O segredo é nosso. Olha, tem segredo? Ai, gente, eu achei que eu fosse tirar. Achei. Mas pra fazer em casa, que dica que você dá? Não, é fácil, é bem tranquilo. A gente brinca e tudo, mas a massa é porque é um pão, na verdade era um pão grigo, a massa da pizza. E então, o que que acontece? As pessoas foram se adequando. Lá nós temos só pizza também, nós temos a fogácia, nós temos uma fogácia, tem outros produtos que compõem a massa da pizza. Ah, então vamos dar uma dica pro pessoal que tá em casa pra fazer uma pizza hoje? Vamos. Primeiro coloca o molho, ensina aí. Isso. Primeira parte. Primeiro coloca o molho, a Juliana já tá colocando o molho. Na massa crua. Na massa crua. Certo. Mourinho de tomate. Mourinho de tomate bem básico. Vamos fazer uma pizza bem básica agora aqui, ao vivo, porque essa nós já trouxemos pronto. Ah, sim. Então a gente vai mostrar aqui. No forno de casa precisa pré-assar ou não? Não, senhor, não tem necessidade, padre. Ah, não? Não. Pode pôr a pizza no forno de rio? Não, uns 15 minutos, 10 minutos no máximo. 10 minutinhos? É, colocou ali 10 minutos. Já está pronto. 10 minutinhos? Sim, senhor. E essa mussarela? Obrigado. Gostei do jeito de colocar, viu, Juliana? A gente coloca aquelas fatias, né, gente, em casa pra render bastante. E ela pode ser ralada também, viu? Lá nós ralamos, nós temos as máquinas pra fazer todos os processos. Então vocês não colocam ela fatiada assim, vocês colocam assim em pedaços? Não, não, não. São raladas. Ah, tá ralada. Ah, tá ralada. E agora? Qual pizza você vai fazer, Juliana? Juliana, faz uma pizza básica primeiro. Bem básica. Mussarela. E a gente vai falando... E aqui, se a senhora pegasse só essa massa e colocasse um sal grosso, alecrim... Já é legal. É legal. Fogata. Um sal grosso. Fogata? Que chama? Crostata. Crostata? Isso. Aí pra quem tá tomando um chopp, aí já vai comendo um alecrim, bate a azeitona aqui, põe em cima... Sal grosso e azeite. Azeite e alecrim. Ah, alecrim. Com orégano. Ah, legal. Por que que eles faziam isso? Os italianos no translado da Itália pro Brasil. Porque a pizza, a farinha, não podia trazer muita coisa, porque o barco, muitos dos ingredientes, senão ia pesar muito o navio. Ah, sim. Então, pra alimentar, fazia, comia essa crostata e tomava água. Aí não tinha vontade mais de alimentar. Olha, e dava bastante energia. Então, só essa, sem orégano? Sem orégano. Base. Depois do orégano, afinal. E qual o nome dessa, Juliana? Mussarela. Mussarela. Se ele colocar o tomate aqui em cima, a margarita, o tomate e orégano. Eles fazem uma boa brusqueta também, né? Brusqueta, muito bom. Uma delícia. Você já foi lá? Já, já foi. Vamos ver, gente, o que vai dar daqui a pouquinho, hein? Padre Queimado vai experimentar. E você que vai. São pedacinhos, hein? Isso. E nós temos também aqui alguns fundis. Ah, sim, sobremesa. Tem fundis. Nós temos umas massas... E os pratos são bem generosos, viu? Não, eu sei. Esse aqui que vem dentro do pão, como é que é? Uma sopa de cebola. Hum, dentro de um pão. Tem tudo de massa essa, hein? Gostou? Eu amei. Eu amei. Vamos fazer mais uma. Tem alguma massa que a gente pode mostrar, algum recheio diferente? Tenho, sim. Vamos supor que a gente tenha... Eu vejo aqui que você colocou... Tá pegando, tá pegando. Vamos ver, gente, como que ele abre. Uma curiosidade aí, ó, da pizzaria Tutsante. E como você pode abrir em casa. Então, você viu que ele forrou com trigo. Uma farinha de trigo lá. Em cima da sua massa, tá ali, ó. Assim, pra gente tentar fazer igual, né? Essa é a técnica dele, ó. Igual com o dedo. Isso. Vai apertando pra fazer a borda dela. Apertando com o dedo, né? Ah, então faz a bordinha dela, né? Vai fazendo... Vai apertando o meio dela aqui, ó. Vai fazendo a borda. Aí até onde... Cabeça é o punho. Ah, tá. Olha a técnica Juliante Cera aí, ó. Ele entrar aqui, você vai... Vai rodando. Vai rodando e puxando aqui, ó. Olha isso. Olha isso, gente. Curiosidade pra você fazer aí na sua casa, hein? Fez a massa, marca a gente. Tuti sante, benção da manhã. Nem forradinho de farinha pra não quebrar, né? Olha, gente. Mestre, pra lá e pra cá a massa, né? Ouça, pode. Olha! Eu queria ver nos filmes. Como nos filmes. Como nas melhores revistoras. Tem uns que rodam assim também, né, Dani? Ah, é? Fica rodando. Você roda também, Juliana? Assim? Roda, chefe? Não, eu não. Eles têm mais habilidade do que eu. Ah, é? Eles têm bem mais habilidade. Ah, olha que legal. E você vai sentindo, você vai fazendo até sentir a espessura dela bem fininha ou não? Vai sim. Aqui, uma bolinha daquela, que ela cresceu, né? Vocês pegaram o fermento também, né? Isso, não podemos esquecer do fermento. Porque aqui, conforme você vai passando a mão, você vai sentindo ela esticando, ela ficando fina ou grossa. Até você deixar uma bordinha relativamente grande. Depende da consistência que você quer também, a pitinha, se você quer grossa, fina. Ah, eu achei legal. Você vai trabalhando. Ele tem, ele faz pizza. Isso. Aí, eu já chamo ele lá, ó, pra fazer. Tem que ir lá com a gente. Vai lá, ajuda. Aí, um abraço, olha, pra dona Terezinha. Ou seja, quando eu faço, ela gosta. Aí, olha, gente, vocês veem que tudo é uma questão de prática, né? Você aprendeu quanto tempo fazer pizza, Juliana? Eu faz uns 10 anos. Ah, bastante tempo. Faz. Ah, tem bastante prática. Tive a oportunidade de ter minha própria pizzaria durante um tempo. Aí, foi onde eu aprendi. Ai, que bacana. Tá aí a experiência, né? Agora, a gente coloca o quê? Molho? Molho. Pega mais molho aqui. Um molhinho aí. Olha, molho pode ser, você pode... A vontade. A vontade, né? Vocês fazem o próprio molho. A gente faz o nosso próprio molho. Ah, então a diferença também, né, chefe? Sim. Molho de tomate. Olha lá, vamos vermelhar. Gente, sensacional. Imagens fortes, hein? É o padre. É, essa tamanha, hein? Imagens fortes nesse momento. Estamos incentivando o povo, né? É. Comer uma pizzazinha hoje, né? Ah, gente, é. Muda um pouco a rotina. Chama a família. Todo mundo tem o direito. Às vezes você tem uma tia que mora sozinha, sabe? O que é isso? Convida uma tia pra ir comer uma pizza, faz aí na sua casa. A gente vai colocando os beijos. Não precisa ser nada tão assim, né, padre? Grandioso, mas uma coisa assim que já faz um confite. É ao redor da mesa que a gente se encontra, né? Ao redor da mesa. A gente se conhece. Dá uma atenção também. Convida alguém que esteja precisando aí desse carinho, dessa coisa boa. O orégano é essencial, gente? Toda a pizza vai o orégano? Toda a pizza. Sem sabores em tradicional. Toda a pizza, né? É, ele é... É uma coisa que eles disseram interessante, é colocar depois pra não assar ele e queimar. E também os beijos. E essa daí é pimenta? Isso que é a pimentinha. Vai colocar umas pimentinhas. Vou colocar algumas aqui. Ah, ele é essa ali que eu tô experimentando, é ótimo. Ah, azeitona, pode pôr? É bom. A diretora tá falando que é experimentar depois da vida. A Adriana, vai experimentar, Adriana. Todas. Porque ela obriga a gente... O brinco não, a gente... Ela pede que a gente coma, né? Que beleza. Ela vai comer também depois. Ela vai comer junto com a gente. Olha essa, que coisa mais linda, gente. Uh, acabou de sair. Sai de fumacinha. Ah, chefe, eu vou sentar. E bacia regada bastante. Óleo de oliva. O que que é? Azeite. Azeite. Mari, você tá com vontade? Muita. Lá, o Carlinhos, Igor. A banda toda aí. É, o cheiro tá bom aí, né? Tá tendo. Nós estamos tendo também lá na Aptude Sante, amanhã, pra o pessoal, os hóspedes do Hotel Rainha do Brasil, nós estamos tendo uma oficina de pizza. Ah, melhor. Então, os hóspedes que entram ao hotel se hospedam, agora no período de férias, o que que acontece? A direção tá querendo, principalmente o padre Luiz Cláudio, é que as pessoas tenham também algumas atividades gastronômicas. Então, eles vão pra lá, a gente tem um grupo bem grande que participam. Tem também pras crianças, agora, no período de férias. Nós temos para os adultos essas oficinas de pizza e temos outras oficinas também. Então, sempre nós estamos fazendo algumas coisas diferenciadas. E agora nós temos alguns eventos temáticos também, dentro desse período. Quase todo mês nós vamos ter alguns eventos temáticos na pizzaria, na Hotel Rainha do Brasil e também alguns eventos temáticos na Tutsanche. Que se estende com a pizzaria. É um projeto de transmitir conhecimento também, né? Transmitir aquilo que vocês sabem. Não, isso é gostoso. Sabe o que que acontece, padre? É porque as pessoas, muitas das vezes, eles vêm, mas às vezes o marido, a esposa quer vir agradecer, uma bênção recebida. E o esposo, ele quer ficar ali com os filhos. Então, tem que ter uma atividade para eles. Então, o Junino para nós foi uma maravilha. E julho agora também, nós estamos muito otimistas. E agosto, dezembro, janeiro e outubro vai ser melhor ainda. Ah, vai. Se tiver uma festa julina, convida a gente que nós vamos procurar uma festa julina aí para ir. Você vai precisar de degustadores? Tá bom, não? Degustadores, né, padre? Degustadores. Muito bom. E nós temos ali, quem faz o Caminho do Rosário, nós temos também uma coisa muito importante, é um bar, café que chama Obelisco. Já puderam? Então, nós temos também, como é que é, de feijoada. Bolinho de feijoada. Bolinho de feijoada. Sensacional. Então, não é, porque muitas das vezes as pessoas que entram aqui no complexo do Hotel Rainha do Brasil, no Santuário, e sabendo de uma coisa, que os hotéis nossos, ele é uma extensão do Santuário Nacional. Então, as pessoas que vêm aqui, querem fazer o Caminho do Rosário e querem se alimentarem ali, usufruem desses pontos que nós temos ali. Também pode, né? Claro. É, gente, é importante, viu? O chefe vai estar fazendo esse convite, você que vem para o Santuário Nacional, vem para matar a saudade, vem para realizar o seu sonho de passear aqui no Santuário. Olha, eu vou te falar, que você vai aproveitar demais, né? E o bom de tudo isto... Um cachorro agradável, gostoso. E o bom de tudo isto é que nós deixamos essas pessoas com o ambiente bem de casa. É, bem familiar. Porque a nossa missão é colher bem. E colher bem também evangelizar. É evangelizar, com certeza. É o que nós procuramos fazer com muita perfeição. Tanto eu, quanto a toda a nossa equipe, todos os colaboradores aqui do Santuário Nacional. É verdade. É Deus da portaria da segurança, até aqueles que nos ajudam também na manutenção. É verdade. Mas é muito bom. E olha, como é para o senhor, chefe, produzir pizza, produzir coisas boas, um bom alimento, ver a pessoa saindo bem, feliz. Marcando a experiência, né? De quem vem ao Santuário Nacional. Porque marca, né, gente? Quando você vai para algum lugar visitar, você fica, você leva aquilo para você. Aquilo, isso para nós, tanto para mim quanto para a nossa equipe, é como se fosse muito gratificante. É uma gratidão de poder servi-lo. E quando a pessoa sai, sai feliz. Então a gente está buscando mais conhecimento, se capacitando mais para que nós possamos ser... Nós temos agora alguns treinamentos também para que nós possamos estar mais capazes para recepcioná-los melhor, os nossos romeiros que vêm com algumas dificuldades, porque o nosso público é aquele que vem para pedir e outros que vêm para agradecer. É. Então a gente precisa trabalhar muito isso para saber aquele que vem para pedir, ele está mais sensível. E o que vem para agradecer, ele está um pouco mais feliz. E aí a gente precisa de saber e conhecer um pouco mais esse lado. Saber para poder acolher bem, né? Isso. É isso aí, Sérgio. Que chique, né, padre? Olha, muito ensinamento. A gente aprende muito aqui. E aí a gente aprende muito bem.